Passo dinheiro e mantenho, acendo a puta igual isqueiro Uso droga nessa porra, acordei na roxa que tira esse desespero Ansiedade me matou, passei batido, eu já não quero esse problema Você matou meu coração de gangue, tô fugindo pra todos esses esquemas Passo dinheiro e mantenho, acendo a puta igual isqueiro Uso droga nessa porra, acordei na roxa que tira esse desespero Ansiedade me matou, passei batido, eu já não quero esse problema Você matou meu coração de gangue, tô fugindo pra todos esses esquemas Faço dinheiro e mantenho, acendo a puta igual isqueiro Uso droga nessa porra, acordei na roxa que tira esse desespero Ansiedade me matou, passei batido, eu já não quero esse problema Você matou meu coração de gangue, tô fugindo pra todos esses esquemas Pula, cê pode, carburo, pode de maçã, vestido, chinelo e panema Foda-se em Crocs, te furo, seu locks pra todos modos, a DM da cena Não paro, não pede fit, só colo com quem veio da minha quebrada na brecha Meus parceiro cola comigo, já sabe que eu sou o melhor que já fica nessa tela Faço dinheiro e mantenho, acendo a puta igual isqueiro Uso droga nessa porra, acordei na roxa que tira esse desespero Ansiedade me matou, passei batido, eu já não quero esse problema Você matou meu coração de gangue, tô fugindo pra todos esses esquemas Yo, parla